Você que está querendo comprar o seu computador, trocar o seu computador, você vai ligar agora. Advance ABC 4122... 1219. 4122 1219. Você pergunta tudo sobre configurações, forma de pagamento. Tem vários planos, né? Vários planos. A gente vai passar uma promoção aqui que é super especial essa semana, mas também pode financiar até em 1 mais 24. Pode ser sem entrada. Cada um faz o plano adequado, tá? Então vamos lá. Para quem quer começar comprando um computador bem bacana. Um Pentium 3 650 com 128 de memória, HD de 7,5, monitor de 14. Apenas 1.299. Essa semana, moleza, hein? Em duas vezes sem juros essa máquina. Em duas vezes sem juros e o preço à vista é 1.299. Pronto. Quer outro exemplo? Fala um outro exemplo. Vamos falar um Pentium 3 1 GHz com 256 de memória, HD de 20 e monitor de 15. Monitor de 15 agora. Isso, vai com CD-ROM também, tudo completinho, tá? 1.799 à vista. Esse é em três vezes sem juros. Ah, subiu. Então em três vezes sem juros ou se quiser fazer um plano de financiamento. Também pode, tá? Pentium, vamos agora arrebentar nesse Pentium. Pentium 4 1.5 com DVD, 256 de memória, HD de 30, monitor de 17, placa de vídeo de 32, Riva TNT, teclado, mouse, caixinha de som, completinho. Então já vai com DVD, monitor de 17, vem tudo. É, uma placa de vídeo aí também daquelas bam, bam, bam. Vai, arrebenta no preço, Luciana. 2,599. Ou em quantas vezes sem juros? Em três vezes sem juros, tá? Em três vezes sem juros. Ou se quiser financiar, vem até quantas vezes? Uma mais 24. Aí você vai ter acessórios, impressoras. Notebooks. Notebooks, enfim. Tudo é informática. E tem o laboratório também, né? Com certeza. É próprio, garantia total do equipamento. Assistência técnica completa e tudo para informática. Então se você está querendo comprar computador, está pesquisando o preço, acho bom você ligar para a Advance ABC. Fala o telefone. Não esqueça, tá? 4122-1212-19. E o endereço? É Avenida Lucas Nogueira Garces, 809, aqui em São Bernardo. Telefone de novo. 4122-1212-19. Advance ABC. Vem correndo.